O repórter está aqui já com os policiais da cidade de Lagoa do Piauí, Demilvalo Borna, duas viaturas, consegue fazer a prisão dos indivíduos que fizeram o assalto. Você mora em qual bairro? Cidade de Lagoa do Piauí. Qual bairro que você mora aí? Eu moro lá no Maldúcio. Oi? O Maldúcio é doce. E esse chavete é roubado? Não, eu sou. E quem é o chavete? O chavete é dele. É seu? É. A mulher disse que você meteu a mão dentro da roupa dela para tirar o celular. Também tive uma roupa de ninguém. Não entendi. Quem foi? Foi você que fez isso aí? Foi? Foi não. Como é teu nome? Felipe. Como? Felipe. Felipe, qual a tua idade hoje? 20 anos. 20 anos. Já foi preso alguma vez? Já uma vez. Qual foi tua bronca? Assalto mesmo. Assalto? Onde foi o assalto? Timon. Timon? Então assaltou lá o que foi lá? Tomou de assalto o que foi? Uma moto. Uma moto? E aí tu vendeu a moto? Não. Aí qual arma que tu estava usando nesse dia? Só uma faca mesmo, senhor. Uma faca? E aí o que que deu? Vocês foram pra Neymar, Val Lobão e Lagoa do Pioí pra fazer o arrastão? Não, senhor. Foi você que colocou a mão na roupa da mulher pra tirá-la? Ela relatou que vocês colocaram a mão dentro da calça dela, da roupa dela pra tirar o celular lá de dentro. Que ela escondeu quando viu vocês. Não fui eu não. Foi você que abordou a mulher, tirou a de dentro da roupa dela e a arma de fogo? Não, não foi eu. Foi não, quem estava na hora só era o Vinícius. O que que você fazia dentro do Chevette? Eu só pedi pra eles me levarem na casa de uma amiga minha, lá em Demerval Lobão. Aí quando a gente entrou na rua, ele viu as mulheres vindo sozinhas na moto e pegou a moto. Ele tomou essa moto lá? Foi. Qual foi a cidade que ele tomou essa moto aí? Foi lá na, acho que é Lagoa do Piauí ali. Lagoa do Piauí. Qual daqueles ali que tomou a motocicleta? Não foi eles não, foi o outro, o Vinícius. Andava quatro no Chevette? Não, andava só eu, eles e o outro, o Vinícius. Por que que ele chegou lá, senhora? Ele me abordou, me parou a moto com a arma e disse pra me dar, entregar a moto que eles iam atirar em mim. E pediram, meteram a mão nas minhas calças, pegaram meu celular. Meteu a mão? É o de listrado. Meteu a mão na minha roupa, puxou meu celular e estava dizendo que ia me dar um tiro se eu não entregar a sua larga e me dar a moto. Qual foi a cidade? Estava patrulhando na cidade quando recebemos a mão acionada pela senhora, informando que elementos, quatro elementos, uma mulher teria praticado a tomada da moto de ação de Lagoa do Piauí. Aquele chefe disse a procura, né, através de informações populares e cruzamos com o elemento que estava com a prova, mas perdemos de vista. Em seguida eles cruzaram o TPO, depois de meia hora, e a gente saiu em perseguição conseguindo prender ele aqui, por trás da Polícia Rodoviária Federal. A moto foi recuperada pela equipe da Tática, a Tática do Sexto, e a gente vai agora pegar a moto. A moto aonde? Próximo ao pé de piqui na Vila Irmã Dústria. E a gente recebendo mais um flagrante do Repórter 10.